Olá, sou Maria João e sou a fundadora da Seven Wings, uma marca de braga especializada em turismo sensorial. Na Seven Wings acreditamos que nos devemos afiar a sentido de forma diferente. Uma das formas de fazer é despertando os nossos sentidos. Ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. Na Seven Wings proporcionamos experiências sensoriais. Aceita o desafio? Fiquem connosco, vamos conhecer o bom Jesus. Com início aqui no pórtico, a jornada representa todo um caminho de ascensão, conhecimento e transformação até ao templo. A sua envolvente cósmica, histórica, mística e religiosa reserva de forma surpreendente várias mensagens ocultas. Para terminar, a descida no funicular reserva uma última experiência que cada um desvendará por si. Até breve, aqui em Braga. Tchau, tchau.